Olá meu pastor querido, tudo bem? Eu estou aqui com essa grande missão de passar uma mensagem para vocês um momento de meditação e hoje a gente vai falar sobre integridade integridade do pastor e eu estou lendo um livro, um livro muito especial de prática pastoral e esse livro ele faz uma comparação da vida do pastor ao momento do deserto então o pastor no seu momento, na sua vida seja aquilo que estiver acontecendo, como acontece no deserto pouco recurso, de dia muito calor, a noite muito frio e com esse pouco recurso ele continua trabalhando ele continua andando, ele continua caminhando essa é a nossa vida seja qual for a situação e qual for aquilo que esteja passando na história da humanidade, do mundo, da tua igreja, da tua cidade nós vamos continuar e eu tenho aqui dois versículos que são muito especiais para mim é o Salmo 139, versículos 23 e 24 e ele fala assim é um Salmo de Davi muito interessante porque ele fala dos atributos de Deus e dentro dos atributos de Deus ele fala ali da onisciência, da onipresença e da onipotência do nosso Senhor e ali ele abre o coração dele porque existe um pensamento de ódio no coração dele ali não sabemos quando foi que Davi escreveu esse Salmo qual foi o momento, qual foi a situação que ele estava passando mas a gente entende bem que ali naquele Salmo ele está falando de algo que está ruim no coração dele algo que não é permissivo a Deus, ao coração dele e ele fala ali sonda-me, guia-me desculpa, ele sonda-me, prova-me, guia e ali entendendo esse poder entendendo essa graça que nós temos sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas ele vai lá e pede para Deus sondar o seu coração para transformar melhor de tudo, ele fala assim guia-me pelo caminho guia-me pelo caminho e antes disso ele fala assim vê se há em mim algum caminho mau então hoje nós temos que pensar na nossa integridade nesse momento nós temos que pensar naquilo que nós somos para Deus nós temos que pensar na nossa missão de trabalho nós temos que pensar em tudo isso então meu irmão a minha oração hoje é que você seja íntegro Deus sonde o seu coração hoje e ele guia você pelo caminho correto não interessa a situação não interessa o que está acontecendo nós somos pastores do Senhor nós somos chamados para isso essa é a nossa vida então em nome de Jesus eu te falo permita que Deus sonde o seu coração e ele te guie eu quero fazer uma oração breve para você meu irmão que o Senhor Jesus venha sobre você agora Senhor, toca o coração do meu irmão toca a sua mente, a sua alma toca Senhor toca naquilo que talvez ele não tenha percebido o pensamento ruim o desânimo a desistência Senhor a tua palavra fala que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem Senhor então que meus irmãos estejam firmes Senhor guia ele pelo caminho me guia pelo caminho em nome de Senhor Jesus amém amo vocês Deus abençoe 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 Deus abençoe